Caminheiro que lá vai indo Em cada serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, Caminheiro Leva este recado meu Por favor diga pra mãe Ser bem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que o finado pai me deu O meu cachorro cambeiro Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Oi, Caminheiro Me faça Para este favor Caminheiro 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 Tocando o gado tomando cuidado nas encruzilhadas Que a gente vivia tocando a boiada Um abraço pro Zé, pro Pedro Mais um dia, na invernada Deu uma trovoada, uma deslizada O gado estourou Nesse dia, morreu o cerróleo Caiu do cavalo, foi dentro do valo O gado pisou Fiquei eu e Chiquinho Tocando a boiada Num domingo Me rodeio Chiquinho bebeu, não me obedeceu Pulou no brigadeiro No relance Apiei da res A pata tremeu Mas no pulo que deu Matou meu companheiro Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Viajando Nas estradas Não toco o berrante Nem vejo lá diante Meus dois companheiros Desse trio Ficou a saudade Em toda a cidade O povo pergunta Dos três boiadeiros Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Eu fiquei sozinho Tocando a boiada 29 Tocando a boiada O povo pergunta